É a Tornado Digital Claro que é, porra É a Tornado Digital Claro que é, claro que é É a Tornado Digital Claro que é, porra Claro que é, claro que é Claro que é, porra É a Tornado Digital, onde chega atrás mulher É o Max, o Julinho, o Raphinho, o Pelé Ela parou e olhou, e falou foi de faci Quer comer minha bucetinha, quer comer minha bucetinha Ela parou e olhou, e falou foi de faci Que queriam dar Tornado, que tivesse solteirinho Mas os moleque avisou, que no chão tu vai descer Tu empina, tu rebola, vai longe sem enlouquecer Mas se a Tornado pegar, vai levar pra trás de ti Tu vai ter que mamar, vai ter, vai ter que mamar Vai ter, vai ter que mamar, vai ter que mamar Sempre escuro e sem limite